Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista, nesse dia de decisão do Copom. A taxa básica de juros selic acaba de ser anunciada aqui, anunciada uma queda de 4,5% para 4,25%. Foi a primeira queda de 0,25 ponto percentual depois de uma série de quedas de meio ponto. E agora, Zé, estou aqui com o Zé Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Agora, foi bem o que o mercado esperava. O mercado estava torcendo, estava esperando essa queda de 0,25 ponto percentual. Por que você acha que o governo, que o Banco Central, chegou à conclusão que essa baixa, nesse momento, seria boa? É, quer dizer, o presidente Roberto Campos tem falado sistematicamente em cautela das eleições de política monetária desde outubro do ano passado, depois de ter sido reduzida a taxa de juros em 2 pontos de porcentagem de 6,5% para 4,5%. Ele tem dito que é necessário mais cautela, nós não sabemos direito qual é a potência da política monetária depois de todas as reformas que foram feitas ao longo dos últimos 3 anos, 3 anos e meio. É importante saber qual é o lag que também deve ter mudado entre a decisão de política monetária e os resultados na economia, como que vai afetar o nível de atividade, como mais rápido vai ser, etc. Então, ele tem chamado a atenção para essa coisa de que precisamos de mais cautela na política monetária neste momento, porque os juros já foram reduzidos bastante. E, se você olhar para frente, quer dizer, na verdade, com juros de 4,5%, toda a expectativa de inflação é 3,5% nos próximos 12 meses, significa um juros réu de 1% ao ano, o que é muito baixo para padrões brasileiros. Mas com a SELIC agora em 4,25... Isso, perdão. Com a redução de 0,25 pontos por porcentagem, a ideia toda, que era a ideia que estava no mercado, é que cautela significa diminuir o tamanho da redução. Ou seja, era 0,5% sistematicamente, agora é 0,25%. A questão é o que vai fazer na próxima reunião do COPOM, está certo? O comunicado é um comunicado que nos dá algum caminho nessa direção. Quer dizer, a minha avaliação é que não fechou as portas totalmente, mas o mais provável é que o Banco Central pare de reduzir a taxa de juros na próxima reunião de março, se eu não me engano. Mas você mantém a sua previsão, que já conversou alguns meses atrás, que a sua previsão é que a SELIC terminaria o ano em 4. Então, você ainda acha que em algum momento de 2020 vai vir outro corte de 0,25? É, a nossa previsão aqui era manutenção nesta reunião agora, até certo de 4,5%, e duas quedas de 25% no segundo semestre. Nós mantemos a ideia de que vai cair, sim, mais 0,25% ao longo do ano, em algum momento. Nós achamos que a taxa neutra de juros no Brasil está em queda, exatamente devido às reformas que foram aprovadas, como o próprio Roberto tem falado, está certo? E que continuam em queda. Se as reformas que estão no Congresso neste momento, as três propostas de emenda constitucional, a autonomia do Banco Central, se tudo isso for aprovado ao longo do primeiro semestre deste ano, está certo? Nós vamos ter, sim, espaço para mais queda na SELIC lá no final do ano. Ou seja, alguma coisa em torno de 4% seria bastante razoável no final de 2020. Agora, Zé Márcio, você falou que a cautela que ele mostrou foi de não baixar meio ponto, como vinha fazendo, e sim baixar apenas 0,25. Mas a sua previsão inicial era de manutenção. Por que você acha que o melhor teria sido manutenção? Ou você acha que antes eles pendiam mais para manutenção e mudaram? Não, eu acho o seguinte. A nossa avaliação aqui era que o melhor teria sido manutenção. Por quê? Exatamente porque você teve um conjunto muito grande de reformas nos últimos três anos, está certo? Que diminuíram a taxa neutra de juros no Brasil, não há a menor dúvida quanto a isso. Hoje o Brasil tem um regime inflacionário super bem comportado, em que você consegue separar o que é choque do que é inflação, ou seja, os choques não estão afetando o conjunto dos preços na economia, então ficam concentrados naqueles preços que têm a ver diretamente com os choques, está certo? Então isso é um sinal de que a política monetária está sendo super ativa no sentido de ser capaz de reduzir as taxas de juros reais estruturais na economia brasileira. Tudo isso é verdade. Mas isso gera uma enorme incerteza quanto exatamente... Até qual é a taxa de juros que não vai gerar pressão inflacionária, está certo? Nós não sabemos mais. Qual é o tempo necessário para que a política monetária chegue no nível de atividade? Ou seja, quando você reduz os juros, demora um tempo para que isso afete o nível de atividade, está certo? A gente falava que isso era nove meses antes das reformas. E agora? A gente não sabe. Nós não temos dados ainda para saber essas coisas. Então é exatamente por essas incertezas que a nossa avaliação já é um juros de 1% real. É verdade que se as reformas continuarem a ser aprovadas, nós vamos ter uma queda nos juros nominal, está certo? Desculpe, nos juros neutros. Mas se já está em 1% real, é muito baixa a taxa de juros de 1% para a história do país. Então vale a pena escalar um pouquinho, não perde nada, está certo? E tocar para frente. Agora, também reduzir 0,25 não é nada fora de propósito, está certo? É perfeitamente dentro de um cenário de cautela, como o próprio Roberto tem chamado a atenção. Quer dizer, é um cenário que, olha, estamos reduzidos em 0,25, é menos do que a gente estava reduzindo antes. A gente pode parar na próxima reunião, esperar para ver o que vai acontecer. Perfeitamente razoável. Você acha que o surto de coronavírus teve alguma coisa a ver com a decisão? Pesou de alguma forma ou ainda está muito distante para mexer com os ânimos do Copom? Eu acho que pode ter pesado, não tenha sido decisivo, não acho que foi decisivo, acho pouco provável. Mas eu acho que pode ter pesado sim, quer dizer, eu acho que o surto do coronavírus tem dois efeitos, está certo? Ele tem um efeito de gerar desvalorização do real, porque o dinheiro vai buscar, quer dizer, diante de uma incerteza, o dinheiro vai buscar certeza, quer dizer, então vai, quer dizer, foge em direção à moeda mais forte, a moeda menos incerta, que é o dólar. Então você diminui o investimento em reais e aumenta o investimento em dólares, isso significa uma valorização do dólar e uma desvalorização do real, o que em princípio é inflacionário, ou seja, aqueles produtos, os bens comerciáveis, bens que você pode exportar, bens que são substitutos de importação, está certo? Vão aumentar de preço porque depende do dólar, quer dizer, o preço dele está diretamente ligado ao valor do dólar. Por outro lado, o aparecimento do vírus gera desaceleração da economia chinesa, desaceleração da economia mundial, o mundo vai crescer menos, a China vai crescer menos e, consequentemente, muito provavelmente, o Brasil vai crescer menos do que eu esperava. Isso é deflacionário. Então você tem um efeito inflacionário, o efeito deflacionário. Como eu já disse, o Brasil conseguiu separar o que é choque do que é inflação. O que está implícito aqui nessa conversa é o seguinte, olha que você vai ter um choque na desvalorização cambial que não vai se espalhar para a inflação porque é assim que tem sido o regime inflacionário nos últimos três anos. Há quatro, cinco anos atrás não era assim. Há quatro, cinco anos atrás qualquer choque virava inflação imediatamente. Você tinha uma desvalorização cambial e imediatamente a inflação acelerava, todos os preços aceleravam atrás. Isso mudou com a reforma trabalhista, a terceirização, o teto do gasto, tudo o que foi feito, a reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, uma série de reformas que foram implementadas nos últimos três, quatro anos. Então isso significa que o Banco Central está confiante de que o regime inflacionário realmente mudou. Falando agora sobre a reação do mercado ao coronavírus, em fevereiro a gente está tendo um começo de mês pelo menos animador. O mercado está mais tranquilo em relação a isso, né, mercado financeiro? É, tem duas coisas importantes aí. A primeira coisa importante é que lá em janeiro quando apareceu o coronavírus, você tem sempre a surpresa e a surpresa nesse caso é obviamente negativa, os mercados reagiram muito mal. E em geral, nesse tipo de situação, os mercados acabam super reagindo, né, quer dizer, para baixo, vai muito mais para baixo do que faz sentido e para cima é a mesma coisa, né. Então, em janeiro foi um mês em que os mercados caíram sistematicamente bastante, tá certo? Mais do que se justificaria dado o fato de ter aparecido o coronavírus, tá certo? Ainda que a gente não saiba qual vai ser o efeito do coronavírus no final, porque nós não sabemos ainda qual a dimensão que vai tomar essa coisa, o vírus continua se espalhando, o número de infectados continua aumentando, você continua tendo o número de mortos, tá certo? Os mortos continuam aumentando, diferentes países estão começando a reportar a infecção, o aumento do número de infectados. Então, ainda que a gente não tenha exatamente a dimensão de até onde vai vir isso aí, tá certo? Está começando a surgir notícias de que alguns cientistas já conseguem fazer, já estão próximos de conseguir uma vacina, quer dizer, contra o vírus, né, quer dizer, que existe uma notícia de que alguns cientistas do Reino Unido, eles conseguiram resultados bastante positivos em animais, tá certo? E aí, já em breve, eles vão começar a testar em seres humanos, tá certo? Existe uma outra notícia de que cientistas chineses conseguiram utilizar dois remédios que controlaram o desenvolvimento do vírus, ou seja, começam a surgir notícias de que o Poliaídea vai chegar, está perto de controlar a epidemia. O mercado, a reação do mercado, obviamente, como o mercado reagiu muito mal há 15 dias atrás, agora, com o aparecimento dessas notícias, o mercado vai falar, opa, está barato, vou comprar. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Se agarrando nessa esperança, né? Então, vamos torcer para dar tudo certo. Zé Márcio, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. A você, muitíssimo obrigado. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe seu like. Obrigada, um beijo e até a próxima.